Engraçado, eu tinha preparado tanta coisa pra lhe dizer e, no entanto, agora... Parece que perdeu a língua. Tem razão. Acho que perdi a língua. Quem sabe porque pensei que fosse me encontrar com a moça que conheci no trem, não com a filha do barão. A moça do trem e a filha do barão são a mesma pessoa. Não são, não. A moça que eu conheci no trem era encantadora, era independente, senhora de si. Me desculpe se minha companhia não lhe agrada. Se o senhor quiser, nós podemos voltar pra casa agora mesmo. Não. Não foi isso que eu queria. Me perdoe se me ofendi. Posso saber o que foi que eu fiz de errado pra senhorita me tratar dessa maneira? De errado, nada. Mas fique sabendo que o senhor também não é a mesma pessoa com quem eu viajei no trem. Tô achando que esse nuivado vai durar muito tempo, não. Eu sei que seu pai tivesse criado a senhorita trancada às sete chaves. Ora, essa e por que ele faria isso? Sei. Apenas achei que ele fosse um pai mais severo. O senhor ficou chocado quando eu lhe disse que me banhava nua nessas águas. Junto com o tal de Rafael. Nós fomos criados como irmãos, doutor Budur. Nós éramos apenas duas crianças. Mas sim, a senhoridade convir que soa meio estranho. Nós não tínhamos maldade no coração, doutor Budur. Tampouco maus pensamentos. Me desculpe. É que eu fiquei mesmo chocado. O senhor me perguntou como tinha sido minha infância aqui na fazenda. Eu tentei ser sincera. E foi. É demais. Doutor Rodolfo, eu acho melhor nós não conversarmos mais sobre o passado. Pelo menos não sobre o meu. Bom, o senhor deseja saber mais alguma coisa ao meu respeito ou acha melhor que me cabe? Eu não pensei que nosso primeiro encontro a sós fosse ser esse inferno. Não conseguimos trocar duas palavras sem nos agredir. O senhor tem razão. Estamos perdendo nosso tempo com conversa fiada enquanto poderíamos aproveitá-lo de maneira muito mais agradável. Mais agradável como? Escute aqui, doutor Rodolfo. Se precisamos nos conhecer melhor, temos que ser ao menos honestos um com o outro. Bem. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer, meu irmão. A verdade é que eu fiquei atordoado quando a senhorita me contou sobre esse tal de Rafael dos banhos nus que vocês tomavam nessas águas. Se o senhor me dissesse que tinha ficado com ciúmes, eu me sentiria mais lisonjeira. Está certo. Eu estou mesmo com ciúmes desse tal de Rafael, que não vive mais aqui e que eu nem conheço. sabendo o que é que a senhorita está falando agora? O senhor é mesmo um tolo, doutor Rodolfo. Um grande tolo. Um grande tolo, doutor Rodolfo, doutor Rodolfo, doutor Rodolfo, doutor Rodolfo. Um grande tolo, doutor Rodolfo, doutor Rodolfo, doutor Rodolfo, doutor Rodolfo, doutor Rodolfo. Um grande tolo.